Bem, vamos trazendo aqui as informações, está na linha comigo aqui a Ilma Siqueira, ela que vai trazer para a gente, uma Inês Siqueira, está na linha com a gente, vai falar direto ali de Faxinal, ela é coordenadora de um polo à distância lá de Faxinal e ela tem boas notícias, oportunidades das pessoas se capacitarem, se formarem e ela vai trazer para a gente aqui algumas informações para a Faxinal e também para a região. Ilma, primeiramente, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes e é um prazer falar com você. Agora, a Ilma é coordenadora desse polo em Faxinal, fala um pouquinho para a gente primeiro, Ilma, o que é esse polo e quais as pessoas que podem ter acesso a ele? Bom, o nosso polo é um polo de modalidade à distância, onde o aluno presta o tubular e as universidades que nós trabalhamos são todas as universidades estaduais, então o aluno só paga a inscrição, ele não paga o curso, ele frequenta a graduação durante todo o período, seja de quatro ou de dois anos, sem nenhum custo. Ele recebe todo o material didático online e também através de material escrito, livros. E o aluno vem ao polo quando sente necessidade de algum esclarecimento, aqui tem um tutor que vai orientá-lo e ajudá-lo, e normalmente ele vem fazer as provas presenciais aqui no polo. As provas não são feitas em casa, é feitas no polo presencial. Assim como ele também vem ao polo para tirar dúvidas, fazer trabalho, trocar informações com os colegas. E esse curso é oferecido para quem já concluiu o segundo grau e já está apto a frequentar uma universidade. É uma capacitação, então, de terceiro grau, não é? Isso, exatamente. Atualmente nós estamos com três cursos de graduação abertas. Quais são esses cursos? É o curso de Libras, bacharelado, que o bacharel é aquele que fala através das próprias mãos, porque o mudo surdo não tem a capacidade de ouvir nem de falar. Então, a sua língua é interpretada através das mãos. Ótimo, ótimo. Quais são os demais? E o curso de professor de Libras, que já é aquele que leciona a matéria. E o outro primeiro que eu falei é o bacharel, que é aquele que interpreta, que ele faz intérprete de língua. E o terceiro é o curso de Tecnologia em Gestão Pública, que ele é oferecido para quem trabalha em órgãos públicos, Prefeitura, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Sanepar, Telepar, ou até o atendimento público, que trabalha diretamente com o público. Mas é um curso que está sendo acertado por dois anos, que futuramente não será mais dois anos, será quatro. Então, o aluno que ingressar agora terá a oportunidade de fazer uma faculdade em dois anos, que seria esse de Tecnologia em Gestão Pública. Agora, Ilma, esse polo, ele não é voltado só para a faxinal? Ele é regional? Não, ele é voltado para qualquer pessoa que queira, seja ela morando onde ela quiser. Ela poderá acessar no seu computador todas as tarefas e terá que vir no polo para fazer as suas atividades presenciais, que seriam provas, trabalhos, tirar dúvidas. Mas ela é aberta para qualquer cidade, de preferência mais próxima, porque é mais cômodo para ele fazer a universidade dentro da sua própria casa e vir na faculdade só para prestar, fazer os trabalhos, fazer as suas provas. Mas é aberto para qualquer cidade da nossa região, sem problema nenhum. Quem tem interesse tem que fazer inscrição e aí tem um vestibular? Como é que funciona? Exatamente. Quem tem interesse tem que fazer o vestibular e esse vestibular e a inscrição é feita online, mas o vestibular será feito na cidade mais próxima de Faxinal, que tem a universidade que o polo está oferecendo, que é a Unioeste. E a Unioeste, a mais próxima que nós temos aqui, na nossa região, é Maringá. Então, o nosso prefeito vai estar oferecendo um ônibus para quem queira ir de ônibus. E os demais que quiserem ir de carro, irá de carro. Vai ser o vestibular no dia 2 de dezembro. E a inscrição vai até quando? Até dia 31 de outubro. Até o final desse mês, então? Até o final desse mês, isto mesmo. É importante uma oportunidade aí da pessoa se capacitar, se formar, ter o seu terceiro grau. Aqui pertinho da gente, pertinho, no Vale do Ivaí, em Faxinal, uma faculdade, como você disse, é ligada a universidades estaduais, são gratuitas. Então, é uma oportunidade única para quem quer se capacitar. Justamente. Inclusive, o curso de letras, é interessante a gente salientar isso. Existe uma quantidade muito pouca de formados na área de Libras. Então, é uma oportunidade, inclusive, porque foi aberto o concurso do Estado e não teve pessoas que tinham a faculdade, só tinham pós-graduação. E o concurso só pode fazer o concurso público a nível estadual, ou municipal, ou federal, aquele que é formado, que tem a graduação, e não só após. Após, é interessante, é. Mas, para fazer o concurso público, tem que ter a formação da universidade, que seria essa que nós estamos oferecendo. Exato, Ima. Queria agradecer a sua participação. Tem algum telefone aí de contato, Ima? Temos o telefone do Polo, que é 3461 3076. Para fazer essa inscrição online, você tem o site aí? Tenho, tenho sim. Inclusive, eu até mandei um link para você, mas vou falar ao ar, porque, de repente, alguém pode ter mais facilidade de acessar. www.unioeste.br barra vestibulares. Exato. Está feita aqui a sua participação. E, se preferir, pode vir até o nosso polo, que nós estaremos fazendo a inscrição. De dia, na prefeitura, quem tem nos auxiliado é o Carlos Bastiani, que ele está fazendo durante o dia, e, à noite, quem está fazendo aqui no polo é a Rafaela. Então, aqui no polo, nós também temos recebido alguns alunos que nos têm procurado e a gente tem feito aqui no polo. Mas, como a região é grande, de repente, o aluno prefere acessar ele mesmo, imprimir o seu boleto e está efetuando a sua inscrição. Ima, queria agradecer a sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho, por estar sempre difundindo a educação. E, se tiver mais alguma observação, fique à disposição. Obrigado. Eu só tenho a agradecer a você e obrigado àqueles que nos ouvem agora e estamos à disposição de qualquer pessoa que nos procure. Está aí uma falando com a gente, então, direto de Faxinal, coordenadora lá do polo de Faxinal, e trazendo essas informações importantes aqui na nossa programação.